Quando não posso te ouvir E o meu clamor já não muda o teu silêncio São nuvens que escondem o sol E tornam o dia tão escuro quanto a noite Então lembro que não podes me esquecer Se o meu nome está gravado em tuas mãos Mesmo que ainda eu não consiga ver Sei que se levantarás em meu favor Lembra, Senhor, juraste o teu amor E nada pode mudar o que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais E saber, não, que ainda és o mesmo Deus Oh, tu és o mesmo, Senhor Então lembra, lembra, oh Deus Quando não posso te ouvir E o meu clamor já não muda o teu silêncio São nuvens que escondem o sol E tornam o dia tão escuro quanto a noite Então lembro que não podes me esquecer Se o meu nome está gravado em tuas mãos Mesmo que ainda eu não consiga ver Sei que se levantarás em meu favor Lembra, Senhor, juraste o teu amor E nada pode mudar o que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais E saberão que ainda és o mesmo Deus Que revelou a sua glória a Israel E que por amor, abriu o mar, farou o sol Sei que farás o mesmo em meu favor Lembra, Senhor, juraste o teu amor E nada pode mudar o que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais E saberão que ainda és o mesmo Lembra, Senhor, que ainda és o mesmo Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais E saberão que ainda és o mesmo Deus Te és o mesmo, Senhor Te és o mesmo, Senhor Te és o mesmo, Deus Aleluia Te és o mesmo, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais